E aí seus lindos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal delicioso, porque hoje vou te dar algumas dicas e vou te explicar tudo sobre sexo tântrico, ou coisa boa. Antes da gente começar, vamos fazer um joguinho diferente? Deixa sua dedadinha logo no começo do vídeo, tá? Se porventura você não gostar até o final, aí você tira, mas já deixa ele aqui pra mim, beleza? Mas eu tenho certeza que você vai gostar e ainda vai querer se inscrever neste canal incrível. Aqui embaixo também tem um botão super legal, que é o Valeu Demais, caso você queira contribuir com o canal. Tem algumas festas e alguns hotéis que eu quero visitar e preciso da ajuda de vocês pra isso, beleza? Vamos começar? Eu quero começar esse vídeo também ressaltando a beleza desse vestido que vocês não estão vendo muito. Perfeito pro meio liberal, principalmente por conta desse zíper que tem aqui no meio, a gente abre e já tá 100% peladona. Inclusive, eu quero trazer um vídeo com algumas sugestões de looks pra vocês irem pro meio liberal, principalmente pra mulherada. Nos homens é um pouco mais fácil, mais tranquilo, porque você bota o jeans, uma camisa ou uma camiseta, já tá gato. Agora, pra mulherada, a gente tem várias outras opções e se vocês gostarem, eu trago um vídeo sobre isso pra vocês. Na verdade, eu sei que tem bastante gente já pedindo por esse vídeo, mas eu tenho um probleminha no meu cenário, é que ele não tá completo. O que vocês enxergam aqui, ó, de planta, só tem até aqui, tá? No caso, aqui embaixo, não dá pra ver também, né? Mas bate mais ou menos no meu bumbum. Então, eu espero que nesse ano de 2024 eu consiga completar essa parte aqui embaixo, eu vou comparar tudo bonitinho. E quando tiver lindo pra vocês, aí eu mostro o completo, ele inteiro, de corpo inteiro, beleza? Esse vestido aqui é de uma loja de uma amiga minha, que inclusive é muito famosa no meio liberal, que é a Modas Hot. Então, eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês também, se quiserem descobrir mais, tá? Já enrolei um monte, vamos começar a falar sobre sexo tântrico agora. Primeiro de tudo, o que que é isso? Porque a gente só escuta falar sobre sexo tântrico, ou em algum filme, ou alguma zoeirinha que o pessoal fala e acha que vai passar horas e horas a fio transando. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. O sexo tântrico, na verdade, é uma forma de você explorar e conhecer os seus cinco sentidos, porque você vai usar todos eles na prática. E como a gente faz isso? O tato vai ser pelo toque, os olhos vão ser a parte visual, que você consegue enxergar tudo e você consegue se estimular dessa forma também. A audição, aquela gemidinha boa, aquelas besteiras que a gente gosta de ouvir, que mexe com a gente. O olfato pra você sentir o cheiro do seu parceiro, quando vocês estão com o corpinho assim coladinho, você não sente um... Ah, que coisa boa! E por último, mas não menos importante, na verdade, o mais valorizado, que é o paladar pra você dar aquelas lambidas gostosas. E aquela história da gente transar por horas e horas a fio, isso é verdade? É verdade, sim. Com o sexo tântrico, você consegue, sim, passar horas a fio transando. Mas isso só vai acontecer se você tiver uma conexão e uma sensibilidade muito boa, tanto com a pessoa que você tá, quanto consigo mesmo. Pra você entender que a parte de respiração, entender que toda parte do seu corpo pode ser uma zona erógena pra você estimular e de formas diferentes. Então, não é que você vai passar horas e horas na metelança, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas é que você vai passar alguma mãozinha e vai dar uma lambida num lugar e vai estimular outro. E é assim que vai acabar durando várias horas. Pra nós mulheres, isso acaba sendo um pouco mais fácil. Mas pros homens, que tem que sempre manter o bagulho ali duro, essa parte do sexo tântrico durar horas e horas a fio é um pouco mais difícil. E não vai ser horas que você vai ficar com o jubileu duraço lá, tá? Uma hora que você estiver recebendo um estímulo mais forte, ele vai ficar super duro, depois ele vai relaxar e vai voltar a ficar duro de novo, depois vai ficar meia bomba e assim vai indo. O mais importante que vocês têm que levar em consideração em relação ao sexo tântrico é que não existe um final. A parte de você gozar não é um final, muito pelo contrário. Às vezes isso pode nem acontecer. Você tem que aproveitar toda a viagem e é isso que vai deixar tão gostoso. Se você conseguir chegar ao orgasmo, vai ser só aquela cerejinha extra no bolo que vai deixar tudo melhor. Esse é um momento muito bacana pra você explorar e conhecer coisas novas, tanto no seu corpo quanto no corpo do seu parceiro. Quer um exemplo? Ah, eu gosto que peguem no meu seio, por exemplo. Mas eu não sabia que eu gostava que ficassem puxando assim aos pouquinhos. E isso pode ser uma forma diferente de estimulação, que você só vai conseguir experimentar se você se permitir e se você tiver tempo suficiente pra isso. Uma coisa que acaba ajudando muito é você entrar num estado de meditação ou realmente acabar meditando durante ou antes da prática. Porque isso vai te desconectar do mundo externo. Vai fazer com que você foque exatamente no que tá acontecendo agora. Então isso tem algumas técnicas de respiração que eu vou chegar lá pra explicar pra vocês também como é que funciona, pra você aprender aí se conectando e pensando somente no momento presente. E esse é um princípio muito bacana do sexo tântrico, porque ele leva em consideração que as partes genitais não são o foco. Não precisa ser só medição ali pra você sentir coisas boas. Mas de repente uma massagem diferente que você sinta que o seu corpo está relaxado e daí um último estímulo vai ser ali na região pra te deixar ainda mais feliz. Isso super é válido. Mas tem outras partes do corpo que você pode explorar. Vai fazer uma massagem nas costas de alguém? Não precisa só usar as mãos. Uma outra sugestão é acabar usando os pés. E isso vai ser muito legal, principalmente pra quem já curte o meio assim, meio podo. Tem um vídeo completo sobre isso também, caso você queira descobrir um pouco mais sobre esse meio. Mas também você pode utilizar o seu corpinho inteiro pra ficar esfregando ali no seu mozão. Pras mulheres que têm o cabelo comprido, você pode passar o cabelo nas costas dele também, que vai ter uma sensação diferente. Sabe aquela ideia de umas rapidinhas, um sexo rapidinho que você faz ali em 10, 15 minutos? Isso é totalmente o contrário com o sexo tântrico. Na verdade, ele é considerado um sexo bem lento, porque os movimentos são super suaves e tranquilos, tanto na massagem quanto durante as estimulações. Mesmo que você esteja lá com o jubileu na mão, não é pra você sair batendo assim que nem doida. Mais devagarzinho, fazendo uns estímulos diferentes. É isso que vai fazer toda a diferença. Se você quer se aprofundar nesse meio, existem vários cursos de pessoas que ensinam a fazer massagens tântricas. Mas aqui vai ter que ter um alerta... Nossa, meu Deus! O maior alerta que já teve nesse canal aqui, eu acho. Porque existe uma grande diferença entre um sexo tântrico que acaba explorando todo o corpo, quanto o sexo tântrico que muitas pessoas acabam aprendendo, que é só focado no sexo e na estimulação genital. Se você quiser utilizar essa parte do sexo tântrico só pra foder lança mesmo, divirta-se. Eu não vou te julgar nada por conta disso. Mas eu quero que você entenda e saiba que existe outra vertente, que ela é mais profissional e leva em relação ao corpo, todas as energias que você consegue transmitir, principalmente durante a massagem. Então isso é muito bacana. E as pessoas acabam buscando isso, principalmente por conta das frustrações que elas acabam tendo durante a vida. É muito comum você ver a maioria mulheres nesses cursos, porque elas querem aprender a como se dar prazer explorando outras partes do corpo sem ser a xereca ali embaixo. Então tá, eu já te dei uma boa pincelada sobre o que é o sexo tântrico, como é que funciona, se dá pra transar horas ou não. Mas eu sei que você quer aprender a como fazer, a como trazer isso no seu relacionamento. É claro que a gente vai dar algumas dicas aqui pra vocês. Isso não vai ser um curso super completo. São só algumas dicas pra você começar a incorporar. E se você realmente começar a achar bacana tudo isso, eu acho que vale sim você ir atrás de um curso pra aprender um pouquinho mais. Primeira coisa super importante no sexo tântrico é a conexão que você vai ter com a outra pessoa. Então um exercício bacana é você sincronizar as respirações. O que vocês vão fazer? Cada um vai sentar uma frente do outro, e vocês vão tentar ir respirando calmamente e juntos. Vai puxar, puxa junto. Vai soltar, solta junto. E nesse meio tempo, é bacana que vocês se olhem olho no olho, olha aqui pra mim, hein? E também façam alguns elogios, tipo, você é linda, eu te admiro demais, você é maravilhosa. E isso vai criando uma conexão entre as pessoas. E você não precisa ficar só nos elogios, tá? Você pode tocar a pessoa nesse momento, pode dar uns beijinhos, mas é importante você sincronizar essa respiração pra vocês se conectarem. Esse exercício você pode fazer tanto de roupa quanto sem roupa. E aí você pode sim dar uma passadinha de mão de vez em quando na pessoa, porque isso vai acabar ajudando a instigar. Mas não esquece da respiração. Agora a gente vai ficar de pé e vai se abraçar, dá aquele abraço gostoso. Durante esse abraço, sinta o cheiro do seu parceiro. Como você vai estar bem aqui próximo dessa região, fica ali, ó, só sentindo. Eu sei que essa ideia da gente ficar se cheirando e olhando pro outro e elogiando parece um negócio meio xamânico, meio esquisito, uma coisa meio aleatória, né? Eu entendo, eu concordo que eu também já pensei dessa forma. Mas são pequenos detalhezinhos e mudanças que a gente faz que muda tudo. E tem duas técnicas desse meio tântico que o pessoal geralmente faz, os profissionais, e que são um tchan extra na hora de você incorporar na sua relação. Um deles é o toque, que eu já expliquei pra vocês, mas aqui tem uma dica extra. Esse toque é legal você ir variando as pressões. Então tá aqui bem de levinho, mostrando que você está presente com a pessoa, só que de vez em quando você dá uma apertadona diferente pra mostrar que você está ali presente e mais do que isso, que você deseja a outra pessoa. Vai ser essas diferenças de pressão que vão acabar mostrando isso. Eu mostrando aqui pra vocês, ai, pressão diferente no braço. Eu sei que não parece nada atrativo, mas pensa aqui comigo. A pessoa está deitada de costas na sua frente. Aqui perto da nuca, você começa com os toques bem suaves, devagarzinho. Chega aqui na parte da cintura, principalmente pra gente que é mulher. Você dá aquela pegada ali na cintura, meu Deus, você quebra a noz. É ali que a gente desmonta e se derrete inteira. E você acredita nessa parte de energias? Porque é legal, enquanto você está fazendo massagem na outra pessoa, você ir transmitindo esse tipo de coisa. Vai começar com toques um pouco mais suaves? Então, pense em como essa pessoa te deixa feliz, como ela te agrada, como você quer deixar ela relaxada. Agora, no momento que você estiver na pegada, você começa a transmitir pensamentos e energias um pouco mais calientes, se assim eu posso dizer. Digamos que eu estou fazendo massagem numa mulher, por exemplo. Estou lá, massageando tranquila, indo maravilhosa, dou aquela pegada. A mensagem que eu vou transmitir pra aquela mulher vai ser alguma coisa, por exemplo, do nosso, na hora que eu pegar essa cintura de verdade, mulher, você vai ver como vai ser gostoso. E você não precisa só pensar nisso. Você também pode acabar falando esse tipo de coisa durante a relação. E isso é muito bacana, porque vai acabar instigando a sua parceira. Ela vai ficar doida esperando, ai meu Deus, eu quero ouvir a hora que ele pegar de verdade mesmo. Outra técnica muito bacana, e que aí sim você pode utilizar na região íntima, é você utilizar a sucção da sua boca como um sensibilizante. Então você vai acabar puxando a pele e o sangue pra essa região, tornando ela um pouquinho mais sensível, pros seus toques ficarem bem mais gostosos. Isso não significa que é pra você ficar mamando ali na boca da pessoa, né? Não é pra você ficar assim, ó. Não é isso. Mas você vai fazer leve sucção e soltar assim, ó. Isso bem de levinho. Dá uma passadinha de língua de vez em quando pra fazer um estímulo diferente e continua nessa parte da sucção. Pra fazer o sangue vir pra região certa. E já que você tá nesse passeio com a sua língua ali mesmo, né? Já que tá lá, aproveita também pra passar a língua pelo corpo da pessoa em regiões que geralmente você não faz. Geralmente você vai direto ali pra fonte, né? Pra parte da felicidade. Então suba, vai dar uma lampidinha na coxa, aqui na testinha da pepeca, na beira da barriga também, que funciona super bem. Ou até, né? Vamos mostrar uma ameleta aqui. Use esse momento pra você se divertir, explorar e conhecer coisas novas com o seu parceiro. Porque com certeza são essas pequenas coisinhas que vão cada vez mais reativando essa chama da paixão de vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquela dadadinha linda e maravilhosa. E não esquece de colocar seu comentário aqui embaixo contando a sua experiência, se você já teve ou a sua curiosidade nessa prática. Combinado? Aqui também não esquece de se inscrever neste canal lindo e maravilhoso. Porque eu tenho certeza absoluta que vão ter outros vídeos que você vai gostar. Combinado? Um milhão de beijos e eu te vejo na próxima.